Olá pessoal, eu sou Kelly Varela, sou criadora de conteúdo aqui do canal Mais Que Autismo. Hoje a gente vai falar sobre o diagnóstico do autismo do nosso filho. Como a gente chegou a esse diagnóstico? Ele é autista. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, quem não assistiu o vídeo anterior, que era o que me levou a desconfiar de que o meu filho tivesse autismo, clica no vídeo aqui e saiba da história completa, tá bom? Mas duas questões me levaram a desconfiar, que era a fala, o atraso na fala e a questão do comportamento que começou a ficar muito over, né, os comportamentos dele. Então, eu procurei uma neuropediatra que fosse especializada em transtornos da infância. Por que eu falo, gente, a importância de ser um médico, de ser um profissional que entenda sobre autismo, ou sobre TOD, ou sobre TDAH, se for o caso do que você esteja investigando? Porque muitos neuros, muitos psiquiatras, infelizmente, não conhecem de verdade estes transtornos. Então, eles acabam não sabendo te dar uma boa orientação. Então, quando você for marcar uma consulta, pergunta se a pessoa realmente entende do transtorno que você está desconfiando, ou dos transtornos da infância. Chegamos na médica, ela fez uma avaliação muito criteriosa, a consulta foi super longa, né, tentou conversar, tentou interagir com ele, tentou ver se ele respondia às brincadeiras, aos estímulos que ela ia fazer. Foi feito uma anamnese com a gente também, que, para saber, assim, o que estava fazendo a gente chegar até ali, né? E eu não tinha ideia, quando falo anamnese, eu falo, o que era isso? Não sabia. Mas ela é um questionário, super completo, onde ela vai perguntando várias coisas sobre a história da criança, e sobre a história da família também. Nessas perguntas, eu comecei a refletir sobre muitas questões que eu nem me ligava que ele fazia. Então, por exemplo, se ele tinha alguma mania, se ele tinha atitudes que ele fazia todos os dias iguais, se ele tinha uma questão de rotina, se ele tinha coisas que ele não gostava, se tinham coisas que deixavam ele fora, né, fora dos eixos e tudo mais. Ela fez uma anamnese e encaminhou a gente, eu lembro que nessa primeira consulta, ela falou para a gente duas coisas. Eu estou em dúvida no diagnóstico dele em dois caminhos, né? Uma, realmente, ele pode ter autismo, porque ele tem várias características, vários sinais que indicam que seja autismo. E outro caminho que me faz pensar é que ele pode ter transtorno do processamento sensorial. A médica solicitou que fossem feitos alguns exames, então foi pedido para que fosse feito o ADOS, que é com uma neuropsicóloga, que é um teste que é aplicado para saber se a criança, o adulto, o adolescente, se ele tem autismo. Foi solicitado também alguns testes para medir a questão de inteligência e para também ver como que estava a parte cognitiva dele. E foi solicitado uma avaliação com uma terapeuta ocupacional, para saber se ele tinha realmente questões de transtornos sensoriais. Esses testes, eu lembro que o ADOS foram, entre o ADOS, o teste cognitivo e tudo mais, foram cinco sessões. E com a TO também, foram cinco sessões. Então, é um período que demora, então assim, você não vai hoje no neuro e vai sair já com o diagnóstico, tá? É bom a gente, como mãe, como pai, saber controlar essa ansiedade, porque a gente está querendo, na verdade, no fundo, descartar logo que seja autismo, né? Quando a gente está indo nesse diagnóstico, a gente não quer, na verdade, que nosso filho tenha nada. A gente quer que seja coisa da nossa cabeça, né? Isso era o que eu passava por mim, eu pensava, não, vou fazer porque preciso fazer, mas acho que não é nada. Mas, então, você tem que ir com calma, controlar a sua ansiedade, não induzir nada na criança, tá? Não ficar falando, ai, faça isso, faça aquilo, não. Deixa que a criança, com a profissional, ela vai avaliar, ela vai poder fazer o teste corretamente, para te dar um diagnóstico certo. Tanto na neuropsicóloga, quanto na TO, também é feito anamnese, que é com questionário extenso pra caramba. No questionário da TO, eu lembro que muitas coisas eu não sabia responder, porque eu nunca tinha observado, assim. E aí eu comecei a parar e observar bem o meu filho, assim, sabe? Eu não lembrava também de coisas, porque isso ele já estava com 4 pra 5 anos, então eu já não lembrava das questões quando ele era menorzinho, né? E eu lembro uma vez que uma cunhada minha falou, não, mas ele nunca pedia as coisas. Ele pegava e apontava, ou levava gente pra pegar as coisas. Eu nem lembrava disso, né? Então, é bem importante que você tenha calma, que você tente observar muito o seu filho, porque um dos fatores que vai contribuir pra ter um diagnóstico acertado é a observação dos pais, porque os profissionais vão estar ali com eles algumas horas, mas não vão ter, não vão saber como eles são de verdade ali, né? Foi feito também um pedido pra escola fazer uma avaliação dele, pra saber como era o comportamento dele na escola, como eram as atitudes. E eu lembro que a Neuro falou, olha, TOD com certeza não é. Porque se fosse TOD, que é o transtorno positivo desafiador, ele também teria esse tipo de comportamento com os professores. E ele nunca teve nenhuma reclamação, ele nunca foi positivo com os professores, nunca foi a criança que deu problema na escola, era a criança quietinha, na verdade, né? Então, depois desses três meses de avaliações e muitas avaliações, a gente voltou na Neuro e aí ela fechou o diagnóstico de autismo. Eu lembro que quando ela fechou o diagnóstico de autismo, é claro que eu fiquei, você não quer confirmar aquilo, eu fiquei um pouco triste, mas o sentimento que eu tinha, o maior sentimento que eu tinha era o de alívio. E eu vou explicar pra você por que o sentimento de alívio. Porque eu sabia que a culpa não era minha, eu sabia que eu conseguia entender agora, sabe? Acho que a questão é de entendimento. Eu conseguia olhar pras atitudes do meu filho e entender ele. Eu conseguia, a partir desse diagnóstico, eu conseguia me aproximar mais dele e não ver ele como uma criança mal educada, não ver ele como uma criança que é difícil, não. Eu conseguia entender que o pensamento, a forma de se comunicar dele, a forma de ver o mundo dele era diferente. Então, pra mim foi realmente, receber o diagnóstico foi fundamental, claro, pra começar as terapias precocemente, mas também pra entender o meu filho. Então, essa foi a nossa busca pelo diagnóstico e a nossa chegada ao diagnóstico, tá? Conta pra mim também se você tá nessa busca pelo diagnóstico, se você já chegou ao CID do seu filho. Conta aqui como que tá sendo essa jornada, como que tá sendo essa caminhada pra saber e pra entender melhor o seu filho. Se inscreve no canal e volta pro próximo vídeo. Beijo grande!